Réveillon é dia de festa e festa com estilo. Depois das dicas de alimentação para a ceia, que tal umas orientações de como você deve se vestir para a passagem de ano? Tecidos fresquinhos e cores fortes prometem fazer sucesso. Final do ano chegando e vem a pergunta, o que vestir nesse Réveillon? O estilista Luiz Gugliato tem as dicas. Se você tem um corpo como esse aí, da Jocelaine, vencedora do concurso Beleza na Comunidade, etapa Campo Grande, realizado pelo programa Hoje em Dia, tudo vai cair bem. Mas mesmo assim o estilista orienta. Cuidado para não exagerar. É uma guerra entre o tipo da mulher e a estampa. Então tem que tomar muito cuidado com a estampa. E também preta é uma cor que eu acho que não é bacana para uma noite de Réveillon. Não errar na cor, não errar no estilo. Mas o mais importante para Luiz Gugliato, especialista em moda, é se sentir bem com o que está vestindo. Se preocupar primeiro com o conforto. Então a peça tem que... Não adianta botar manga porque vai estar calor. Eu acho que a grande pedida é essa que a peça mais desnuda mesmo. Eu acho que o conforto prevalece. E é claro, como a gente viu aí em algumas imagens, que o tradicional branco também é uma boa pedida para começar 2010. Mas independentemente de cor, o que vale mesmo é entrar o ano com muito otimismo. Então, eu acho que o conforto prevalece.